Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Este é assim, com a rádio comercial tem direito a tratamento VIP Imagina o que é sair de casa, não ter que se preocupar com o carro Com o estacionamento no recinto do Meio Marés Vivas A comercial trata das boleias, há boleia da Kia Portanto vamos conhecer já uma das privilegiadas Marta Rola, isto é assim, é só sair de casa Marta, carrinho à porta de casa e já cá está prontíssima Vamos buscar mesmo a porta, maravilha Portanto agora é só aproveitar o festival Graças a Deus A viagem foi boa, descontraída Foi, viemos ouvir musiquinha, falar Tendo em conta que isto foi o mimim da comercial São ouvintes da comercial, suponho Os melhores ouvintes do mundo merecem um tratamento assim, VIP Exatamente, concordo Uma mensagem então para a comercial com a Kia, à mistura Ah, ajudei-me aqui Uma pleia de Kia por dia, nem sabe o bem que me fazia Exatamente, era mesmo nisso que eu estava a pensar É, não é, Marta? Tiram umas palavras da boca Marta já está a pensar nas músicas do Lenny Kravitz E não pensa outra coisa Marta, divirtam-se, bom festival Beijinho Obrigada Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas